Módulo 2 do Campeonato Mineiro, começou a festa do interior, futebol raiz, jogos equilibrados, muita disputa em campo e vamos com alguns gols dos times da nossa área de cobertura. Primeiro aqui ó, o símbolo do Vec, o Vecão estreou em casa com vitória depois de uma semana conturbada, partiu pra cima do Neoluziense e Gabriel Porquinho, sempre ele, que golaço hein Henrique? Ah, o Gabriel Porquinho, ele cheira gol, ele tem um faro de gol e tem uma categoria tremenda pra fazer gol. Nesse lance aí, pode ver o posicionamento dele, o goleiro rebate, quem tá lá pra fazer? Gabriel Porquinho. Os dois gols do Gabriel Porquinho, tá aí, comemoração 2x0 Vec, 24 jogadores inscritos na última sexta-feira, investidor na parada e o Vec honrando muito bem as tradições do futebol varginhense, com uma bela vitória na primeira rodada do módulo 2, 2x0 em cima do União Luziense. Grande abraço pro Zé Maria Garoa, lá da TV Garoa, que transmitiu o jogo, aliás, com uma ótima imagem, narração do Vinícius, foi o de bola, parabéns, obrigado e tamo junto. Quem também começou muito bem a competição foi o Boa, tá aí, ó, o time de Varginha foi até Patos de Minas, fez 2x0 na URT, olha que golaço, hein, o Alan Barros fez ali, entrou como quis na área do URT, bateu no canto, 1x0 pro Boa e no finalzinho do jogo, zagueirão deu um migué ali, né, Henrique? O muchacho de pênalti deu a vitória pro Boa, as imagens da Rede Minas, os dois times de Varginha começam bem, já falamos do Vec e agora sua análise sobre o Boa Esporte, Henrique. Olha, eu também acredito que foi um grande resultado, porque jogar lá em Patos de Minas, no Zama Maciel, um campinho pequeno contra a URT, é muito difícil. Primeiro tempo só deu o Boa, o Boa deu um calor tremendo no time da URT. No intervalo, o treinador Igor Guerra mexeu no time do Trovão Azul, fez algumas substituições, eles eram pra cima do Boa, deram calor no Boa, goleirão André do Boa Esporte fez 3 defesas sensacionais, e nos momentos finais, momentos finais da partida, a defesa da URT desconcentrou e o Boa acabou aproveitando e fazendo dois gols e merecidamente traz a vitória na estreia pra Varginha. O detalhe do primeiro gol do Boa, dedo total do técnico Neu de Xavier, né? Praticamente na primeira participação do Alan Barros, entrou com estrela, fez um belo gol aí ao jogado, indecisão, passou no meio, deu uma meia lua ali, entrou na área e bateu no canto o Boa, certamente, né? Uma das forças desse campeonato, começando como um dos favoritos, pelo menos pelo que a imprensa de Minas aponta, porque teve uma pré-temporada mais regular, não que os outros times também não tenham esse favoritismo brigando pelo acesso, mas é apontado pela maioria como um dos candidatos. Mas isso tudo, gente, só dentro de campo pra ser resolvido, né Henrique? Sim, só dentro de campo. Pelo menos dentro de campo, tanto o Boa como o VEC mostraram bom futebol, venceram as suas partidas. E o legal, Marco Antônio, é você abrir a tabela da Federação Mineira hoje e ver VEC e Boa nas duas primeiras colocações, começando bem a competição. Seria melhor ainda se o Norte de Montes Claros, gente, minha querida Montes Claros, se o Norte tivesse vencido, mas não rolou, não. O Norte até saiu na frente, tá aí os gols do Itabirito, a TV do Itabirito, né? Na verdade, o cinegrafista ali tá acuchilando, tava comendo um lanchinho, mas é o primeiro gol do Norte, 1x0 Norte, o Jonathan Reis. Depois o Lucas empatou pro Itabirito, tá aí a festa, 1x1. Na sequência, o Felipe Pará virou para o Itabirito, tá bom? No segundo tempo, o Itabirito ficou na frente, tá aí o lance pra você. E depois o empate do Norte veio com o Matheus, 2x2, portanto, em Itabirito. Não foi a vitória que o torcedor do Norte queria, mas fora de casa também, contra um adversário que se preparou, que tem uma boa estrutura, acho que ficou legal, não foi de todo ruim pro Norte não, Henrique. Não, acho que foi um bom resultado, pelo menos a gente vê aí que o time do Itabirito jogou bem, contratou o Patrick, ex-Atlete Mineiro América, na última semana, estreou ontem. Começou até vencendo a partida, abrindo o placar nos momentos iniciais do primeiro tempo, mas o Itabirito dentro de casa é muito forte, é um campo pequeno, você pode ver que a torcida apareceu, prestigiou, empurrou o time. Então acredito que o empate lá em Itabirito é muito bom e eu quero destacar a boa atuação, acompanhei também um pouco desse jogo, o Nestor, que é um garoto aqui da cidade de Varginha, é titular no time do Norte e jogou muito bem. É, que gol do Matheus, hein? Subiu com autoridade, foi lá no oitavo andar, sozinho. Sozinho, que testada. Testou pra trazer um pontinho, pra levar um pontinho pra Montes Claros. Grande abraço pro Alessandro, freestyle de Lavras que está nos assistindo, muito obrigado pela moral. Viu, Alessandro? Tem mais gol aqui no ataque, clássico de Juiz de Fora, Tupinambás e Tupi. Pode colocar na tela do ataque, legal o Marelênio, mais de 2 mil torcedores estiveram presentes no estádio. E o Tupi saiu na frente, também de cabeça. Gol legal do Jonathan, o Chula. É, só que o Tupinambás tinha um mando de campo e empatou com o William. O William, clássico de Juiz de Fora, primeira rodada, o derby, lá o clássico tutu. O Henrique Lêncio foi até birra pra falar clássico tutu. Ele e o Zé Ladir. Um a um, Henrique. Falar em tutu, o Zeca deve estar saboreando um excelente tutu, que a Luísa é um vento pra fazer tutu. Ah, é? Opa! Pode chamar a gente que nós compareceremos, hein? É, o Zeca só tomando aquela aguinha gelada, aquele tutuzinho, assistindo um ataque. Que beleza, hein? Parabéns pra Luísa, que fez aniversário no último sábado. Ah, foi sábado? Parabéns, atrasado. Estivemos com a Luísa, ela também, na noite da imprensa. Não sabia, viu, Luísa? Me perdoe. A Luísa é um vento pra lá.